Olá, bom dia! Está no ar o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica da construção à decoração. O Dia das Mães está chegando e na edição de hoje nós preparamos várias dicas para você deixar a casa da sua mamãe ainda mais bonita. São dicas que elas vão assim ó, se realizar. O designer de interiores Pierre Brite vai falar sobre a cristaleira, o móvel desejo das mamães e que está sendo usado não só na sala, viu gente? Acredite até no banheiro. Hoje a cristaleira vem com a roupagem para farmácia, uma farmacinha que você quer colocar no banheiro, é bacana, é pequenininha, serve para ser roupeiro. E que tal um quartinho de bebê moderninho? Tem muitas mamães apostando nessa proposta que está super em alta. A arquiteta Juliana Lourenção vai apresentar um quarto com essa pegada e vai dar várias dicas para as mamães de como imprimir esse estilo. E TBI e registro de imóveis. Veja como se planejar com taxas extras na hora de comprar um imóvel. No quadro Dicas do Profissional, a arquiteta Fernanda Secotti ensina a aproveitar espaços em varanda gourmet. Essas dicas são importantes na hora de você estar comprando os seus produtos. Então na hora de escolher a mesa, de escolher a cadeira, você saber exatamente o tamanho que o seu espaço permite. Você sabe qual é a medida, a distância ideal entre a mesa e a janela, a sacada? Ou até mesmo a distância entre a mesa e a bancada funcional da varanda gourmet? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui na TV Tribuna SBT, para todo o Espírito Santo. No Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. Na hora de comprar um imóvel, além do valor do bem, é preciso se planejar financeiramente para contas extras. E é aí que muita gente é pego de surpresa. Estamos falando, por exemplo, do ITBI, do registro de imóveis. Mas que taxas são essas e para que servem? É o que você confere agora na nossa matéria. Se você está se preparando para comprar um imóvel, o primeiro passo é fazer um planejamento financeiro, certo? Mas esse planejamento não se restringe apenas ao valor do bem. É preciso se preparar com despesas extras, como taxas e impostos. E é aí que muita gente é pego de surpresa. Nós vamos te ensinar agora a calcular estes custos. O primeiro gasto fica por conta do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Aqui na Grande Vitória, o ITBI é de 2% em cima do valor do imóvel. O imposto pode ser parcelado na Prefeitura. Logo após o pagamento, é preciso registrar o imóvel em cartório. E o valor pode variar conforme uma tabela. O registro de imóveis varia de acordo com a região e o preço do bem. A taxa cobrada em um apartamento, que vale, por exemplo, R$ 100 mil, é de R$ 1.887,41. Já para imóveis acima de R$ 200 mil, a taxa é de R$ 3.771,47. A soma de todas as despesas precisam ser contabilizadas, para que não pesem no bolso. É o que explica o diretor da ADEME. Na compra de um imóvel, você tem essas despesas de documentação, que é o ITBI e o registro. Em alguns casos, também a escritura, quando a pessoa compra o imóvel à vista. Esses valores variam entre 4% e 5% do imóvel que a pessoa está adquirindo. Ou seja, um imóvel de R$ 300 mil, por exemplo, só de documentação, vai gastar em torno de R$ 12 a R$ 15 mil. Em alguns casos, a pessoa sendo o primeiro imóvel, ela tem um desconto também da taxa de registro junto ao cartório de registro de imóveis. Para empreendimentos Minha Casa Minha Vida, esse valor é um pouco diferente, porque existem subsídios dados pelo governo e pelos cartórios, que esse valor é menor. E nesse caso, vai depender de caso a caso, porque isso é influenciado pelo valor do imóvel e pelo valor também avaliado pelos bancos. Pelo fato de ter tantas despesas juntas, há quem arrisque e deixe para fazer o registro de imóveis mais adiante. Como foi o caso da Marlene, que há 10 anos comprou um apartamento e só agora está registrando em cartório. Eu tinha outras coisas para fazer mais importante, que a gente fez uma outra obra e tal, aí eu deixei agora para acertar. Esse imóvel é meu, já tem um tempo, foi um consórcio que a gente entrou e hoje minha filha está morando nele. Então agora a gente está acabando de acertar tudo por nosso nome. Precisa estar regularizado, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Aí fica tudo no seu nome, né? A hora que você quiser vender, fica mais fácil. Me sinto mais segura dessa forma. Vale lembrar que sem o registro de compra em cartório, o imóvel continua no nome do vendedor, ou seja, legalmente, o bem ainda não te pertence. O registro de imóveis é exatamente para dizer que você é o verdadeiro dono do imóvel. Todo imóvel tem uma matrícula e essa matrícula precisa estar no nome do comprador devidamente registrado no cartório. E qual é a dica que você dá aí para os telespectadores, né? Quem está procurando o imóvel a respeito de esse... Opa, peraí, então eu preciso me organizar. Como proceder diante de todas essas taxas, diante de todo o planejamento financeiro? Ao visitar o imóvel e optar pela compra desse imóvel, é fundamental que o corretor ou a imobiliária prestem a devida assessoria para este cliente, informando de toda a documentação necessária para se passar a escritura ou para se fazer o registro desse documento. Portanto, é fundamental e seguro que o cliente busque essa informação através do corretor que estiver fazendo a venda do imóvel. Você vai conhecer agora um apartamento que tem estilo contemporâneo, mas que traz toques clássicos, o que revela a identidade da proprietária. O projeto é da Ana Paula Pagotto, que vai falar agora para a gente, tim-tim por tim-tim, de tudo que aconteceu aqui nessa casa, né? Foi uma obra rápida, dois meses, não é isso? Isso, dois meses a gente começou a fazer o trabalho e já estavam mudando para cá, a gente tinha mudado. E como é que foi? Qual foi o ponto de partida para você chegar nessa proposta? Bom, em primeiro lugar, a maçonaria teve que ser toda renovada, porque já é um prédio de 12 anos, então eles precisavam de renovar a maçonaria toda. E a gente vê que tem uma proposta bem clean, bem sutil, bem agradável mesmo, né? A pedida da proprietária? Foi a pedida da proprietária. Ela gosta desses ambientes mais claros, cada coisa no seu devido lugar, com iluminação pontual, com obra de arte. Ela gosta de valorizar bem a casa dela para receber bem as visitas. Eu já adorei esse cantinho que você fez ali também, que traz uma brincadeira com os pendentes, né? Tudo parte, Roberta, da ambientação. A partir do momento que a ambientação está pronta, está aprovada, a gente parte para o restante. O que é interessante aqui nessa sala é que o estar é completamente separado do jantar. Então aqui coube trazer essa brincadeira, né? Com os pendentes, foi essa a ideia? Exatamente. Tem pessoas que gostam de ter nesse mesmo ambiente, nesse modelo de projeto de arquitetura, gostam de ter também aqui a sala de jantar. Só que ia reduzir muito a de estar e ia ficar com duas mesas na casa. Então eu propus que eles ficassem com uma mesa de almoço e de jantar e aqui ficasse só um ambiente de estar e TV. Por isso, no canto, a gente consegue trabalhar um pendente, como a gente comentou no início, né? É um apartamento contemporâneo, tem toques clássicos e você trouxe esses toques de que forma aqui para esse espaço aqui para o estar? Eu trouxe pequenos detalhes. São nas peças, nas cores, nos tons. O desenho do papel de parede, que você também tem uns minis arabescos com dourado, dá um toque bem delicado. Roberto, o mais bacana aqui, como já é a entrada da casa e a entrada é bem reduzida, foi valorizar com papel de parede. Por isso a gente trabalhou com uma iluminação e o papel de parede nessa linguagem que a gente gosta, que é essa linguagem mais clean, só que com um toque contemporâneo e um toque clássico, né? Aqui a gente trabalhou também com papel de parede, um composê de papel. E eu observo que o ambiente é mais reduzido aqui e é uma passagem, que é a proposta, como já vimos falar, da proposta da arquitetura desse apartamento. Por isso a gente não trabalhou com pendente. Preferimos trabalhar com iluminação pontual, valorizando cada espaço. O espaço do corredor, o espaço da parede e aqui a mesa no centro. E aqui na suíte da proprietária a gente vê que o clássico está numa proposta bem aconchegante mesmo, né? Exatamente. Qual o segredo para não ficar pesado? Então, eu quis trabalhar tons claros, embora uma forma firme, uma forma bem trabalhada, só que em tons claros, né? A gente vê que você trouxe papel de parede, né? Com essa proposta clássica. Mas o que? Trabalhei bastante iluminação aqui, bem pontual também, seguindo o restante do apartamento. Papel de parede, que ela faz questão de trabalhar, de valorizar. E continua com essa linguagem dos arabescos, dessa linguagem mais clássica. E a colcha bem trabalhada, né? Também com essa proposta clássica. Também com a proposta clássica, com os desenhos também. Os cristais também, dos pendentes, né? O interessante é que o mercado hoje tem essa variedade, né? Para atender qualquer estilo, desde o contemporâneo, clássico, rústico, né? E a gente vê que até o puxador pode ser nessa proposta mais clássica. Exatamente. A gente consegue hoje uma gama de materiais enorme para poder valorizar e apresentar para o cliente a proposta de acordo com a personalidade dele. O banheiro também, né, Sweet? O banheiro também. Ela cria um banheiro branco. Como se fosse uma renda? É uma renda. É uma renda com trabalho na lateral também, para poder não brigar um revestimento com outro, um trabalho com inox. Ana Paula, para quem está em casa agora, acompanhando o programa, assistindo essa proposta de decoração, com esses toques clássicos, qual é o segredo que você dá, qual é a dica, para que não fique uma proposta pesada, para que fique algo leve e aconchegante, igual ficou aqui esse apartamento? Na realidade, a proposta que eu dou, a dica que eu dou é a pessoa saber fazer uma leitura do cliente e o cliente saber dizer também o que ele gosta. Porque às vezes isso é muito relativo, né? Então o que é pesado para mim pode não ser para o meu cliente. Então é, na realidade, fazer uma linguagem do que a pessoa gosta mesmo. Bacana, viu? E a gente vê que aqui foi muito bem interpretado, né? Ah, que bom. Parabéns, viu? Obrigada. E que tal um quartinho de bebê moderninho? Tem muitas mamães apostando nessa proposta que está super em alta. E ainda, o designer de interiores Pierre Brite vai falar sobre a cristaleira, o móvel desejo das mamães, e que está sendo usado não só na sala, viu, gente? Acredite até no banheiro. Dicas do Profissional Oferecimento Bazar Móveis e Objetos de Decoração 3314-2787 Olá, meu nome é Fernanda Secotti, sou designer de interiores, e hoje, na Dica do Profissional, nós vamos falar sobre melhor aproveitamento de espaço para varandas. Nossa primeira dica para varandas com tamanho médio, a gente tem uma opção de estar usando uma bancada, ou um aparador com tamanho, altura, de bancada de serviço, entre 90 e 95 de altura, centímetros, que a gente pode estar usando, tanto como apoio para churrasqueira, e também para que caibam mais pessoas. Usando as banquetas altas, a gente tem a possibilidade de acomodar mais pessoas, além das que estão na mesa. E aqui, no caso, nós temos uma sobreposição com duas peças, dando um novo efeito à varanda, e mantendo uma composição dos dois módulos que têm funções diferentes. Música É importante lembrar também a circulação entre a bancada de serviço e a bancada de apoio. Aqui, no caso, nós temos uma circulação aproximadamente de um metro e vinte, o que ajuda a pessoa a estar sentada, e quem está trabalhando na bancada tem uma mobilidade melhor no local. Então, ninguém atrapalha ninguém nessa questão. Música Outro detalhe importante é a circulação em volta da mesa. Aqui, no caso, uma opção é você sempre pegar a cadeira, abrir ela no limite que a pessoa sentaria, e sempre medir a distância da cadeira até a parede, ou o fechamento de varanda que for que existir no seu ambiente. E aí, você vai ter que ter uma medida mínima de 60 centímetros livre, para que a pessoa possa sair da cadeira, passar por trás da outra pessoa, sem atrapalhar a circulação. Música Essas dicas são importantes na hora de você estar comprando os seus produtos. Então, na hora de escolher a mesa, de escolher a cadeira, você saber exatamente o tamanho que o seu espaço permite. Música Eu sou Fernanda Secotti, designer de interiores, e essa é a dica da semana. Espero que tenham gostado. Dicas do Profissional Oferecimento Bazar Móveis e Objetos de Decoração 3314-2787 E agora nós estamos aqui na Móveis Conquista, para darmos dicas de presentes para o Dia das Mães. Hoje nós vamos falar sobre a Cristaleira, um móvel que nunca saiu de moda, e a gente pode dizer que quase todas as mamães, se não todas, querem, gostam, desejam uma Cristaleira em casa, né Pierre? É verdade. Eu nem sei, assim, se eu posso assumir, falar que a Cristaleira é um objeto mais feminino do que masculino, porque hoje ela aderiu vários gêneros sobre decoração, composição, porque ela deixou de ser somente o aparo de cristais e porcelana, né, que a finalidade inicial dela era realmente para deixar amostras nos cristais, as porcelanas, coisas que eram raríssimas e caríssimas, então isso falava o quão dinheiro a família tinha, entendeu? Então ela deixou de ser somente esse aparo, para passar a ser mesmo uma brincadeira da decoração, eu digo um ponto de fuga, o que seria isso? Vamos colocar, se a minha decoração hoje está toda linear, contemporânea, reta, eu coloco uma Cristaleira, um clássico, um pesado, alguma coisa mais barroca, ou uma cor variada, já seria um ponto de fuga para descanso dos olhos, entendeu? Hoje a Cristaleira, ela vem com a roupagem para farmácia, né, uma farmacinha que você quer colocar no banheiro, é bacana, é pequenininha, serve, serve para ser roupeiro, às vezes não tem espaço para colocar minhas toalhas de banho, lençol, coisa assim, faz a dobradinha, arrumadinha, eu acho que fica bem apresentável. Dentro de um banheiro mais espaçoso, né, por exemplo? Sim, a gente tem que ver totalmente a questão da circulação para a gente estar usando, né, e outra coisa também é a questão dos jovens que querem assumir a Cristaleira, como um artigo de bibelô, do tipo, ganho de um amigo que fez de viagem, coloca na Cristaleira um quadrinho moldurado com diploma, então assim, a brincadeira com a Cristaleira hoje é válida. O interessante é que existem opções para apartamentos, até mesmo os mais compactos, né, os mais variados tamanhos, né? Sim, nós temos essas opções também, tanto quadrado como redonda, uma Cristaleira que ocupa menos espaço sendo redonda, né, todos os lados sejam de vida. Teve uma peça aqui que me chamou bastante atenção, dessas Cristaleiras, né, tem uma menor ali, que ela tem uma proposta de uma mistura meio Cristaleira, meio barzinho, meio apoio, né, é uma proposta bem moderna. Pois é, tecnologia e inovação, design, chegou para todos os imobiliários, né, por que não para a Cristaleira? Chegou também, então assim, eu quero, eu tenho vontade de ter uma Cristaleira e tenho vontade de ter um bar, mas eu não tenho espaço, então vamos juntar o útil ao agradável. Dois em um. Dois em um, a multi funciona, então assim, é uma Cristaleira e ela também tem junto um barzinho, então vai me atender tanto para um lado quanto para o outro. E eu acho que é uma brincadeira bem legal, é bem jovial, né, uma proposta bem bacana e está no Dia das Mães aí. Bacana é isso, gente, aqui na Móveis Conquista tem para todos os gostos, para todos os bolsos, para todas as idades e para todas as mamães, não é isso? É isso aí, Roberto, a gente está treinado. Obrigada, Pierre. Adorei as dicas e os nossos telespectadores também, viu? No próximo bloco, que tal um quartinho de bebê moderninho? Tem muitas mamães apostando nessa proposta que está super em alta. Transforma Ação e Móveis em Foco Oferecimento Vimercate Material de Construção Vila Design Móveis e Decorações Home Looks Iluminação Home Theater E automação Vila Happy Decoração e Presentes Avenida Hugo Musso Praia da Costa Vila Velha Gesso Altoé A forma mais prática e segura para inovar o seu ambiente Acesse www.gessoaltoé.com.br E Casa Dec, vestindo a sua casa Vitória e Vila Velha Que tal ganhar uma nova sala? Vem aí o quadro Transformação do Imóveis em Foco Para participar é muito fácil Basta enviar um e-mail com pelo menos 5 fotos da sua atual sala Para imóveisemfoco.com.br Dizendo porque você merece ganhar esta transformação Além disso, no e-mail é preciso fornecer endereço completo Telefone, contato de mais duas pessoas E reforçando, no mínimo 5 fotos do seu atual ambiente Tirada de ângulos diferentes Capricho na sua história A mais emocionante será escolhida E você pode ganhar uma nova sala Estou esperando pelo seu e-mail Transforma ação Imóveis em Foco Oferecimento Vimercato e Material de Construção Vila Design, móveis e decorações Home Looks, iluminação, home theater e automação Vila Happy, decoração e presentes Avenida Hugo Musso, Praia da Costa, Vila Velha Gesso Altoé, a forma mais prática e segura para inovar o seu ambiente Acesse www.gessoaltoé.com.br E Casa Deque, vestindo a sua casa Vitória e Vila Velha Cada vez mais os quartinhos dos bebês têm fugido do tradicional E você vai conhecer agora uma proposta bem moderninha Mas que ao mesmo tempo não perdeu o toque suave, a delicadeza Que afinal de contas, um recém-nascido pede O projeto é da querida arquiteta Juliana Lourenção Que vai falar pra gente de cada detalhe desse quartinho super fofo Não é verdade, Ju? Sim, quartinho do Miguel, né? Foi pensado com muito carinho A gente partiu da ideia dele ser um quarto moderno e flexível e mutável Porque afinal os pais não queriam nada engessado Eles estão com a intenção de fazer uma mudança a curto prazo Então a gente tenta levar o máximo possível dos objetos, da decoração E o que enriquece o quarto do bebê são os pequenos detalhes, né? A gente vê que aqui você caprichou É, eu e os pais, né? A gente pensou tudo em conjunto O pai super presente, a mãe A gente partiu dessa ideia de um quarto moderninho, né? E que não ficasse com aquela cara de bebezinho Ou ficasse uma coisa mais fresca E daí o quarto super pequeno Quantos metros quadrados, mais ou menos? Cerca de nove metros quadrados É bem pequeno Daí a gente lançou mão de alguns truquezinhos Pra poder ficar, além de bonito Uma coisa bem prática e funcional Que uma mãe de recém-nascido precisa, né? E fala pra gente sobre essa praticidade Essa funcionalidade que você trouxe pro espaço Que vai ajudar e muito a mamãe A Michelle, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar Ela tá com um barrigão maravilhoso, né, Ju? É Então, a gente teve que solucionar o problema Do sol da tarde aqui Que traz uma luminosidade muito forte E um calor também Então a gente colocou uma cortina especial A gente tem um rolô Que tem os perfis que blindam Essa... Vedam, né? Vedam Essa passagem de luz pelas laterais E ela é escondida por essa cortina Que traz o aconchego Essa de linho, né? Sim, essa de linho bacana Por cima que vai até o chão Dá esse aconchego E tudo pode ser levado Quando ela for mudar, né? Ju, fala um pouquinho sobre esse tom Que você trouxe pra cá Porque ele foi responsável Por criar esse ar moderno E ao mesmo tempo Trazer essa sensação gostosa pro espaço A gente primeiro foi na loja Pra fazer o enxoval E daí escolheu o tecido do enxoval Que a gente encontrou Esse esverdeado Muito bonito E com um pedacinho desse tecido A gente escolheu o resto A gente escolheu Desde o papel de parede Que não é papel É um vinílico É uma plotagem personalizada Tem essa coisa geométrica Que é a pegada moderninha Que faz o composê Com todos os tecidos geométricos E tudo foi seguindo essa linha Nesses tons de cinza Pra não pesar O nosso medo era esse Porque o quarto é super pequenininho Agora tá muito em alta Utilizar a letra da criança Em proporção grande Como foi o caso aqui No quarto do neném E a gente vê que também Dá um charme Ah, dá um charme Traz identidade Traz o nome Pra ele sentir o reizinho Aqui do quarto E voltando a falar Da funcionalidade Olha só que bacana Nesse outro cantinho aqui A solução da Juliana Para essa mamãe Fala pra gente, Ju Pois é Aqui tava difícil Encaixar uma cama E assim A gente como mãe Sabe que uma cama É muito necessária A gente optou Por essa saída Que é um sofá-cama Não, eu não acreditei nisso Eu falei O que? É um sofá-cama É uma poltrona Que vira uma cama Sim, é uma poltrona Que vira uma cama Uma cama muito confortável E ninguém diz, né? E além disso Você também trouxe detalhes Pra essa parede Que também fez todo charme No quarto, né? É Esses pendentes O papai que comprou Pra cá E a gente foi combinando Com esses nichos De acrílico Super leves Que também traz a identidade Do moderninho, né? Sim Sem pesar no cantinho E essa parede de tijolinho A gente Como foi tudo personalizado A gente falou Por que não Pichar o nome do Miguel Na parede Pra ficar super bacana Super moderno A gente colocou a madeirinha Que é o único ponto do quarto Que tem madeira Agora, Ju Pra aquelas mamães Que estão agora Acompanhando o programa Falaram assim Ai, adorei Quero levar esse toque moderninho Pro quarto do meu filho, né? Que vai nascer Ou então já nasceu Quais são os conceitos? O que a gente tem que apostar Pra um quarto moderninho? É Essa questão geométrica Muito Essa composição De várias estampas geométricas Itens soltos Assim Composição de parede Com vários quadrinhos Ou com letras Mais quadros O crochê Que são as mantas Também tá super em alta A gente vai trabalhando Um pouquinho de cada coisa Pra adequar E personalizar o quarto mesmo Muito bacana Agora, vem cá, mamãe Vou apresentar, né? Essa barriguda linda A Michelle Miguelzinho Tá aqui Oi, Miguelzinho O dia das mães Tá chegando Eu tenho certeza Que você vai passar o dia Já com o maior presente do mundo Nos braços Não é verdade, Michelle? A ansiedade, né? É enorme E a expectativa também Nem parece que tá grávida, gente Olha isso daqui A minha magrinha Linda Olha, parabéns pra vocês Obrigada Parabéns, o projeto tá lindo Eu tenho certeza Que essa família Vai ficar ainda mais feliz Com a chegada do Miguel Nesse ambiente tão gostoso Que linda, gente Essa mamãe Essa barriguda Que numa hora dessas Já deve até ter nascido Miguelzinho Muito obrigada Por receber a equipe Do Imóveis em Foco Na semana que você tava aí Ó, minha E a gente deseja, sim Uma vida abençoada Pro Miguel, viu? E eu achei muito bacana, gente Essa proposta Da poltrona Que vira cama Quem é mãe Sabe que isso É uma mão na roda E é nesse clima Que a gente encerra O Imóveis em Foco Desta semana Mais uma vez Muito obrigada Pelo seu carinho E pela sua audiência Lembrando Que a nossa repisa É toda quarta-feira Às 11 horas da manhã E o nosso programa inédito Todos os sábados Às 9 e meia Então até lá Com muito mais novidades Pra você E é claro Da sua casa Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho